Adriano, quantos anos-luz tem o nosso universo? Pergunta enviada pelo Pierre Caliman, lá de Arara Cruz, Espírito Santo Bom, vamos entender o seguinte Nosso universo, a sua pergunta se refere provavelmente a diâmetro, né? Ou seja, tamanho Anos-luz é pra poder medir tamanho, não tempo do universo Então fica claro isso Até agora, a ciência conseguiu entender que o nosso universo Tá se expandindo de uma forma muito rápida De uma ponta à outra, ele tem 93 bilhões de anos-luz 93 bilhões de anos-luz de diâmetro O que essa conta quer dizer? Olha que coisa louca Se você pegasse de uma ponta do universo até a outra E viajasse na velocidade da luz Que é de 300 mil quilômetros por segundo Levaria 93 bilhões de anos pra chegar do outro lado Tem noção do quão grande é? E detalhe, isso é o que estima a ciência Porque essa foi uma... Com base numa luz que eles captaram Vindo de 93 bilhões de anos pra cá Que eles acreditam que seja a luz do Big Bang Mas a teoria, ela se aprofunda mais nesse estudo Por quê? Porque tudo indica que o universo é muito maior que isso Alguns defendem a ideia que o universo de fato não tem fim Não tem como metrificar, quantificar o seu espaço Não dá, é muito grande 93 bilhões de anos-luz seria uma estimativa conservadora Colocamos assim Mas tudo indica que é muito mais que isso Agora, se você tá perguntando quanto tempo existe o universo Aí é mais de 13,8 bilhões de anos Esse é o tempo que existe Não é distância Anos-luz se refere à distância Lembre-se disso Não há tempo Não há tempo